Camila Levin já está de volta, recado da Central do Tempo Completo. Ainda tem muita gente se recuperando dos últimos episódios de chuva, né Camila? O tempo vai ajudar os catarinenses hoje, o dia começou ensolarado. Dia ensolarado, ainda bem que ele vem para brilhar, só tem alguns avisinhos para o fim de tarde que ainda vão ser um pouco mais complicados, mas comparado com a semana passada, a coisa já está bem mais leve na Central do Tempo e também para você que está em casa depois de ter passado por tantos transtornos como a gente viu aí principalmente no norte de Santa Catarina. A gente tem mais um dia típico de verão aqui no estado, a chuva está praticamente de férias. O oeste mesmo tem uma condição de tempo extremamente seco, só que na faixa leste, o que inclui principalmente os municípios que já foram atingidos pela chuva, tem sim chance daquelas pancadas mais intensas de verão que chegam no fim do dia. Destaque inclusive para o Vale do Itajaí para essa condição. As temperaturas estão em elevação na maior parte do estado. Muitas cidades podem registrar máximas acima dos 30 graus. Vejam que nós temos em Blumenau 34, Itajaí a mesma marca, 30 graus lá em Criciúma, Joinville com 32, lajes como é, típico da serra, um pouco mais amena, com 24 graus. Temos bastante aquecimento em Joaçaba e em Caçador também, com 29 graus. Como é um ar mais seco que está predominando em Santa Catarina, a sensação do calor, especialmente no oeste, ela não é tão desagradável. Aquele ar bem abafado dá espaço para um calor um pouco mais suave, pelo menos no quesito sensação na nossa pele. Temos 31 graus também em Chapecó. As áreas que vão do oeste ao extremo oeste de Santa Catarina tendem a ter picos mais intensos de calor também. Esse aquecimento da tarde traz esse risco da chuva de verão. Ela muitas vezes vem associada aos temporais isolados. Por isso que a Defesa Civil já emitiu esse alerta, que significa observação. Toda vez que tem amarelo na tela, significa que o monitoramento está intenso e que estamos todos de sobreaviso para aquelas pancadas intensas e rápidas que tem normalmente mais chance de acontecer no fim da tarde. Essa é uma chuva que não é tão volumosa quanto o que nós registramos na última semana, mas ela vem com o pacote completo e de maneira bastante intensa quando cai. É isolada, então um ponto da cidade, muitas vezes um bairro, pode ter uma chuva forte, no outro não passar de uma garoa ou até mesmo um aumento de nuvens. Para amanhã o sol vai seguir conosco, a exceção é de novo para as áreas do Meio Oeste e eles ganham, então companhia além das áreas do oeste de Santa Catarina, Serra e Sul também tem trégua na chuva. Planalto Norte, pontos de divisa do nosso Meio Oeste, que ficam também próximos ao Vale do Itajaí, além das áreas da Grande Floripa e Litoral Norte, já tem outra realidade. De novo, temos que estar preparados para aquelas pancadas de chuva e temporais isolados entre a tarde e a noite. Isso é uma característica do verão catarinense, é o nosso verão clássico. As temperaturas vão subir um pouquinho mais amanhã. A gente já tem aí 32 graus em Caçador, hoje a máxima é de apenas 29, Joaçaba 31, Blumenau chega a 33 graus, Joinville com 31. Observem que na faixa leste a elevação nos termômetros não é tão expressiva quanto no oeste quando a gente fala de máximas, mas as manhãs já vão ser mais quentes, 20 graus de mínima. Temos também 21 graus pela manhã em Floripa, já é um calor significativo se a gente pensar no amanhecer que normalmente tem um ar mais geladinho. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre o tempo em Santa Catarina. Obrigada, Camila Calorão de volta, o catarinense de volta à praia também podendo curtir, né? Sim, pelo menos até ali por volta das 6 da tarde, está liberado para aproveitar o nosso vasto litoral.